E meus amigos, mano, hoje começaram mais um vídeozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Léo da Rorte Rapaziada, mano, hoje chegou o grande dia, mano Chegou o grande dia de eu mostrar a minha moto nova Pros meus amigos, mano, quero ver muita reação deles Já deixei todo mundo preparado lá e agora, mano, sem relação, parceiro Vem pra lá, parceiro Eu não lembro dele Valeu, Júlio Mano, não é a Rorte do Léo Rorte mais zero que essa Aquele ponto viu isso Não tem mais Rorte mais zero que essa no Brasil O Márcio tem emprestado de novo, Márcio Você tá doido, meu irmão É o quê? Essa é a minha Rorte, mano A minha É a minha moto nova essa daqui Fica doido, mano Vão que ficou muito linda Mano, tá nova Ficou mais nova que negociando Já lembra quando eu falava? Vamos desmontar tudo ela Você fez isso? Tudo, tudo E o Tecnique Esse é Seu rabo, mano E ela tinha sumido da casa por meses Por meses? Mano, tudo, mano, trouxe tudo Essa é qual, Léo? Hã? A rosa? É rosa? Essa é aquela Laranja Branca Branca que virou rosa Virou laranja Não parece 120 mil km rodado Não, não parece que ia fundir, mano Não, não parece Até porque não foi Viado, olha essa Rorte Não tem Rorte mais nova que essa no Brasil Incrível, incrível E ainda mais desse modelo, viado É tão bonito, mano É bonito deixar a moto mais robusta, né, véi? Deixa com cara de... Caramba, ficou bom, hein Ficou mais nova que comprar na loja, mano Ficou linda, linda É, adesia com a cor Se não quiser 40 Eu pensei tudo Pô, Vinícius, cadê minha XJ? Pera aí Ela tava lá primeiro, né Agora, depois vem a XJ Mano, de verdade mesmo Ficou a coisa mais linda Não, viado Não, não, não Não molha, não Não, nem molha Nem molha Não molha, não molha, viado Sabe por quê? Poliu todo o escape, mano Tá a coisa mais linda do mundo Tá cromado Tá cromadasso Cadê o BMX pra dar um grau com essa moto? Não, não Essa moto vai ficar na sala Não cute Em Dore Não tô ali Não vai dar um grauzinho Grauuu Grauaau Grauuu Ó o TECC Ó o TECC É ABS, viado És ABS Esse toda Star Odyssey isso aqui tá muito zero de vontade de fazer mexer na minha xp agora eu vou pegar 12 milhadeiras em casa não se você vendeu pra mim, vocês falaram que era boa né é verdade, é verdade, ficou legal hein Niguinho, fiquei feliz hein, eu é o que mais olhava essa moda e falava mano, tem que cuidar, cuida velho olha que bagulho lindo que você tinha aqui, não parecia que você tinha né, de verdade, pintou a balança, puliu o escape, isso aqui ó, comprei a original de novo, a que eu mais sinto falta é a Hornet, ela é bonita né, vem cá ver, mano, comprei a guidão original Thiago, mano, eu vi que você trocou relação, trocou pneu, trocou pedaço, essa é a moto que é o seu nome Hornet, essa é a sua compreensão, é, essa aqui você bateu aquela da primeira vez? Não, a que eu bati, de repente é outra, aí depois eu comprei essa e eu sempre mudei ela de cor, só que tipo uma cor em cima da outra, eu tinha quantas camadas de tinta em cima dessa Vinicius, tinha quantas camadas de tinta em cima dela, rapaz, põe o vídeo aqui que vocês vão ver, mano, eu vou achar esse vídeo, olha aí rapaziada, o tanto de camada de tinta, rapaz, ficou muito bonito, mano, o motor, não, não, é só pra ver como ficou, só pra, não, ó, vê, 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 vê se ela não tá gostosa, nossa mano, olha Renato, vê se ela não tá gostosa, até pode dirigir, ó, molinha, não tá? Isso é uma Hornet? Molinha, ó, ó, mano, ela tá molinha, tipo, eu acho, de verdade, que não tem Hornet mais zero do que essa no Brasil, até porque desse modelo aqui, não existe mais pra comprar, se você for na Honda comprar uma moto igual a essa, você não encontra, é só ir em loja, tipo, que você acha vendendo, tá ligado? Agora, essa aqui, tá tipo assim, dos brincos, até quando você vai dar a sua? Não, não é outro, vale? Dá, dá arrependimento de olhar, ó, cala a boca, da mesma cor, nossa, bogueira linda demais, você é louco, é isso aqui, já, foi do copo que era o pior copo, velho, velho, você perdeu o pé do copo? Como é que ficou no copo, fez com a moto? Só Deus sabe, sério? Por isso que a sua ainda é a segunda mais nova, não, a minha é a primeira, olha isso aqui, mano, olha o escape, ficou muito lindo, nossa, olha essas curvas do escape, mano, olha isso, mano, pintou o motor, pior que ficou pintado, tipo, não ficou, que negócio, ficou original, mano, ficou originalzinho, nossa, a lateral toda, ó, eu tenho uma mobilete lá, você não faz, então, o vermelho é a Hort mais nova, da última desse modelo que saiu, só que pra ser original, original, tinha que ter essa tampa vermelha, só que a tampa vermelha eu não gosto, você acha feião? E o paralama é preto, feião também, aí o que eu fiz, deixei tudo vermelho e continuei com esse aqui, meio preto, é. Mano, agora, de verdade mesmo, vou pegar essa moto, vou deixar guardada em casa, bem de casa, não vai chover, não vou andar, eu não coloquei nem placa, rapaziada, vai ficar sem placa. Ô, Leão, pode dar uma ideia? Oi? Deixar dentro do quarto, viado. Ô, você não consegue levar pra ser louco, não, não. Pra descer? Não, mas não tem espaço no quarto? Não, não cabe. Cabe? Não, não, não. Tá louco, mano, vou fazer o que que eu mando na nossa casa? Eu chovei lá dentro, não, vou deixar, não, vou deixar aqui dentro, tá louco. Não, você deu uma ideia, desculpa por falar. Viado, mas eu pensei que você queria colocar de verdade, é porque no seu quarto dá. Meu pai deve colocar um carro lá dentro. Uma carreta do Diogo. Papo, papo. Mano, de verdade, velho. Vai começar a ação, gente? Vamos lá. Tem as pedaleirinhas novinhas. Troquei tudo, né? Pô, troquei a relação, troquei aqui as pedaleirinhas. Ó, originalzinho, originalzinho. Pode anunciar por 55, o povo paga. Paga. Não, e paga mesmo, porque, ó, troquei o guidão, coloquei original. Manete, original. Manete. A gente antes, mano, pegava as motos original e fazia vários... Cojetos. Adaptações. Né? Hoje, a Hornet, rapaziada, é uma moto muito rara, mano. Muito. Não acha, mas tá... Não acha pra comprar. Tipo... Não acha a mais bonita da Honda, mano. Ela tem a CB1000 antiga. A CB1000 antiga. Tipo, a Tricolor. Deixa eu ver aqui, isso. Não, a CB1000 nova, né? As motos valorizam muito, porque quando eu tinha minha XJ, eu paguei 32 mil. Deu dois meses eu comprei uma de pra gente pro Renato. Já paguei 39. Aí eu vendi a minha por 45. Tá fico. É? Mano, as motos tá valorizando muito, porque desses modelos que todo mundo gosta, não tem mais. Tem variedade. Tipo... Não tem pouca, né? Tipo, é, não tem mais. Vai tá tudo quebrado, né? Aliás, o cara tá pedindo uns 45 mil com a 50 mil real na Hornet. Mas essa balança pintou ela na... Eu acabei de perguntar também. Ele falou que era assim já. Só tava apagada. Tá vendo? Essa moto tem quantos quilômetros? 20? Mano, deixa eu ver. Mano, nem ando com a moto. Olha aqui, ó. Clica aí. 46. 46 quilômetros. 46 mil. 46 mil. É pouco. Ah, já viajei bastante com ela, hein, véi. Só que eu já viajei com ela e ela era... Tiago, você sabe, Tiago. Ah, eu sei. Você sabe, Tiago. Tudo dessa moto eu sei. Olha, eu tinha a Hornet quando o Tiago tinha oficina. E a gente tentava deixar essa moto boa e não conseguia, porque... Ué, era o Tiago, né? Não é, mano. Ele arrumava a viagem. Ficava bonito, nada, a moto. Tava ali, ó. Aí ficava. Ficava parado. Ficava parado. Quantos vídeos no canal eu já não gravei com essa Hornet aqui que acabou a bateria? Nossa, nós tocou a bateria umas 20 vezes. Minha Hornet estragou. O que você vai colocar lá da Hornet? Ih, estragou a Hornet. A Hornet estragou, eu apareci toda vez. E essa aqui estragada. Agora, mano, a gente vai cuidar. Mano, olha os parafusinhos novinhos. Não, viu os parafusos disso aqui, né? Olha aqui. Nossa, só esse parafuso, mano. Ele é novo, é novo zincado. Zincou ou comprou novo? Zincou. Zincou tudo, né? Olha o modelo original, né? Zincado. É um banho que fica tremendo. Sabe quando ela tá... É um banho que fica tremendo, né? Isso. É um banho que fica tremendo. Tipo, mano, olha aqui o parafusinho, né? Nossa, tá muito lindo, né? Mano, tá tudo bonitinho aqui, ó. Bonitinho. Aqui os parafusinhos. Aqui é o parafusinho do tanque. Tá vendo os detalhezinhos? Aqui, ó, no meinho. Nossa, eu gosto quando eu vejo detalhes assim, mano. Tá ligado? Tipo, aqui essas partes... É... No primeiro vídeo, eu mostrei isso aqui pra vocês, ó. A parte dessa mola tava toda enferrujada. Tudo. Tá de cabo aqui agora, ó. Tudo, tudo, tudo. O cabo da embreagem? É. Eu também acho. É, acho que tá tão zerinho, né? Tá tão zerinho. Merece um cabo novo, né? Merece, merece. Aqui, rapaziada. Tava todo enferrujado. Não sei se vocês lembram. Pega no primeiro vídeo aí. E olha, mano. Quando essa moto começou a desmontar. Tudo como ela tava antes e depois. Sem pneu, sem corrente. Ó. Pô, comprei a capa da corrente novinha. Comprei no Mercado Livre. Chegou hoje. Original. Originations. Você tá doido, pai. Ó, pintei tudo isso aqui. Mano, ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Tô achando lindo. Ah, tô apaixonado por essa moto, viado. Que louca. É isso então, rapaziada. A minha Hornet tá em casa. Mano, olha isso, véi. Você olha essa moto aqui. Dá vontade de andar. Dá vontade de comprar essa moto. Você que tá sentindo em casa, você sonha em ter uma Hornet dessa? Porque, velho, juro. Era o sonho da minha infância, tá ligado? Era tipo a moto que eu queria pra minha vida. E na época que a gente ia comprar, mano, era o que tinha. Não dava pra escolher. Já não tinha dinheiro. E ainda escolher moto boa. Mano, tô muito feliz de ter reformado a Hornet de tudo, mano. Tudo, tudo. E, nego, obrigado. Vem pra cá, menina. Você ajudou seu pai a fazer? Você que lixou, né? Você que ajudou seu pai a fazer a moto? Valeu, nego. Que verdade mesmo. Ficou incrível. O rapaziada que tá assistindo aqui, já segue ele no Instagram e agradece ele por mim, porque não foi um trampinho fácil. Não foi um mês, tá ligado? Foi tipo, mano, demorou. Tá ligado? Chegava algumas peças, aí ia fazendo. Chegava mais peças, ia lá levar. Na verdade, hein, menina? Mano, a gente ia vendo as peças que precisava comprar, que não dava pra restaurar, pra continuar a mesma peça. E a gente comprava, esperava chegar no Mercado Livre ou chegar na Honda. E tudo originalzinho, nada paralelo. Tudo. Tudo de zero, mano. Massa, pai. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Gente, agradece ele na última foto. Vai estar a foto dele e a Hornet lá. Já, mano, segue o cara. Lindo. Obrigado. De verdade mesmo, mano. Gostou? Ficou linda, linda, linda. Você falou, pai, como se fosse pra você e eu tá aí. Tirei tudo que eu não curtia. Mano, aí começou, ó, compra isso, compra isso, compra isso, compra isso. Eu falei, vou ter que comprar outra moto. Ele começou a tirar todas as coisas que não prestavam. Valeu a pena comprar tudo aqui. É, valeu muito. Olha, você tá doido. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, deixa aí nos comentários se eu ando com a moto ou deixo guardada. Dá dó de deixar guardada porque ela tá muito nova e dá vontade de andar. Mas dá dó de andar, pai. Tá muito... Tá louco? Você não sabe nem andar? Ô, Zé. Ô, eu vou encomendar sabe o quê? O aquário, mano. Eu vou fazer o vídeo em volta dela com o LED e vou deixar no meio da sala. Rodando. Tem que tá rodando ainda. Você tá doido, mano. Olha que moto linda. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se você quiser um motovlog com essa moto, deixa nos comentários aí. Demorou? É isso. Valeu, falou aí. Fui.